Gente que tem medo de questionar, de confrontar, nunca vai crescer. Eu falo isso porque nós, mesmo cristãos, quantas vezes nós fomos bloqueados de crescer por causa da nossa própria religião. Porque pessoas falaram que é assim e que tem que ser assim durante anos, você não questionou aquilo. Não perguntou se aquilo deveria ser revisto. Não analisou. E viveu aquilo. Aí, de repente, vem para o seminário e leu os versículos e falo para você que poderia ter sido bem melhor. Conquistado muito mais. Se você tivesse gerenciado seus pensamentos, além de se estagnar no conforto de uma coisa que você ouviu, seja de qualquer pessoa.